12 anos, 12ª conferência, portanto começámos volta às 5h30, 17h30, Portugal-Lisboa, portanto tivemos moderação de Novos Jás, o Anaori, portanto do Bar, tivemos também o Gel, tivemos também o Olivier, depois tivemos Beer Break, enfrascante-break para alguns, depois tivemos 12 apresentações, o Tiago, com roupa usada, ainda bem que não era nova, a Rita Pires com os Galos, com o Festival, o João Costa com o Fabo Labe, a Joana Grilo com as crepitarias, a Teresa Martins com os bolos com alma e que fez um donativo aqui, e o Bernardo de Lhena, e o Sérgio Ruivo Tim para os amigos, e para os inimigos também, aquele Tim, Bom, Mafalda Pinto, Lisboa Autêntica, Alexander, está muito ocupado, o Jean, com o Turismo das Casas da Moraria, Catarina Diniz, Ana Filipe Aflores, e portanto foram assim, 12 projetos, para uma salva de palmas para estas pessoas todas. É impressionante o que é que se consegue fazer das 5h30 da tarde, às 9h30 da noite, não é? E com pouco enfrascância, porque quer dizer, ainda vamos ter a oportunidade de nos enfrascar um bocadinho mais. Bom, um obrigado muito especial a todos vós que participaram nesta 12ª conferência do Audax, esperemos que tenha sido minimamente inspiradora, criativa, e que possam, no fundo, fazer um pouco a faísca, a ignição, a criatividade que há de vós vir ao de cima, e que possam continuar com uma forma inconformada de olhar o mundo. Temos várias iniciativas a decorrer, portanto, depois podem ir acompanhando pelo nosso Facebook, façam like, vão-nos seguindo, vendo o que é que nós andamos a fazer, andamos sempre a tentar dinamizar e fomentar o empreendedorismo. Superbox, 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 faltavam-me 3 da Superbox, e acho que da Nacional faltavam 4, não é? Nacional, 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 Caixa General Depósito, eu tenho estado a falhar, portanto, ainda me faltam 10 da Caixa, 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 Caixa. É que faltava mesmo, e pronto, depois temos de volver o roll-up, e eles oferecer o roll-up tão bonito. Bom, há meio-lizia de anos atrás, ou há 3, ou há 4, essencialmente neste período, há três anos para esta parte ou há quatro anos para esta parte no fim da conferência havia sempre alguém, outra pessoa que dizia bom, eu agora queria agradecer a equipa do Aldax e dizia o nome das pessoas mas eu não vou fazer isso porque eu já não consigo dizer o nome de todas as pessoas que trabalham no Aldax eu já não consigo dizer o nome de todos os mentores eu já não consigo dizer o nome de todas as pessoas que estão neste sistema de empreendedorismo no Aldax e no ISCT já não sou capaz de dizer de todas as pessoas envolvidas portanto, o que eu vos pedia mesmo é que desse-me uma forte salva de palmas para todas as pessoas que estão envolvidas no Aldax numa comunidade mais restrita, mais próxima do Aldax em si mas daquelas que, embora estejam neste ecossistema estão mais afastadas, pelo menos do ponto de vista diário mas que acabam por estar relacionadas muito com o Aldax, portanto, queria agradecer a todos o vosso envolvimento e à equipa residente do Aldax em especial esta equipa é brilhante é fantástica e é única posso-vos dizer isto e posso dizer que o futuro é do que eu faço e nós temos feito e esta semana recebemos três novos desafios três novos desafios que para a semana se for acompanhando a nossa face tudo o que vão ver e pronto posto isto tenho que dizer nada a uma coisa ou não? tem tenho que agradecer a vossa presença não tenho que agradecer a vossa presença e se o futuro é do que eu faço e se vamos dinamizando comunidades empreendedoras pelo mundo é porque vale a pena nestes momentos contarmos com a participação de todos vós que estão aqui que vieram passar este fim de dia este fim de noite ou início de noite como preferirem se cair início de noite para alguns fim de noite para outros connosco portanto obrigado por terem vindo a ter mais uma iniciativa dinamizada pelo Obax obrigado por terem estado aqui o futuro é do que eu faço até breve